Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Pará registra 200 novos casos de câncer infanto-juvenil por ano. O aplicativo SOS Mulher pode ajudar a inibir a violência doméstica. Falta de educação de motoristas é o principal problema para os ciclistas. Atividade artesanal com sombrinhas ajuda a deficiente visual a superar os obstáculos da deficiência. A importância do hábito da leitura na infância. E na entrevista de hoje vamos falar sobre obesidade infantil. Hoje é segunda-feira, 18 de abril e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando sobre saúde. De acordo com especialistas de um hospital oncológico infantil aqui em Belém, o Pará registra 200 novos casos de câncer infanto-juvenil por ano. Uma doença silenciosa e que pode ser confundida com outras. Nossa equipe de reportagem conversou com uma médica oncologista sobre o assunto. A região norte acomete 850 novos casos de câncer infanto-juvenil por ano. No Pará atualmente são registrados 214 casos. Ainda não há uma causa específica para este tipo de câncer, mas ele se difere das outras neoplasias. O câncer infanto-juvenil não tem uma causa específica, infelizmente. Foram feitos vários estudos e nada se foi concluído. Normalmente ele é originário de células que a gente chama germinativas, da fase de crescimento da criança, que ela está no período de embrião. Que em vez dessas células amadurecerem, elas acabam se multiplicando desordenadamente, gerando câncer infanto-juvenil. Há vários tipos de câncer infanto-juvenil. E a faixa etária mais comum de aparecimento da doença é de 1 a 19 anos. O tipo de câncer mais comum na faixa etária pediátrica são as leucemias, seguidos pelos tumores cerebrais e pelos linfomas, principalmente no Brasil. Aqui na nossa região também tem uma inversão. Fica primeiro as leucemias, em segundo lugar os linfomas e em terceiro lugar os tumores cerebrais. Os tratamentos são por meio de quimioterapias, radioterapias, cirurgias e em alguns casos o transplante de medula óssea. Atualmente 70% dos casos de câncer infanto-juvenil tem cura. Mas para isso é importante fazer o diagnóstico precoce e realizar o tratamento em centros especializados. Porque diferente do adulto, que você tem exames de triagem, como por exemplo o Papa Nicolau, o exame de mama, a mamografia, na criança nós não temos essa detecção. Nós não temos o chamado detecção primária. A gente só tem a secundária, que se baseia na você suspeitar precocemente dos primeiros sinais e sintomas, procurar um profissional médico para investigar, para poder afastar essa hipótese ou não. Se a suspeita ficou comprovada ou foi muito forte, encaminhar por um serviço de oncologia pediátrica. Mesmo com uma grande porcentagem de cura, o câncer infanto-juvenil ainda enfrenta alguns desafios. O principal desafio é a desinformação. Nós precisamos muito informar, tanto os pais, os cuidadores das crianças, quando eu falo cuidador, as nossas babás, os nossos professores, que às vezes as crianças passam mais tempo nas creches ou na escola, para identificar os principais sinais e sintomas. E os profissionais da área de saúde também. É muito importante eles reconhecerem. Na verdade, o que mais nos deixa preocupados é que a gente acha que criança não pode ter câncer. E infelizmente pode. E isso assusta a população em geral. Então a gente tem que trabalhar principalmente com a informação. É importante que os pais estejam atentos a qualquer modificação no comportamento e no estado físico da criança e do adolescente. Paizinhos, se vocês tiverem uma criança com febre persistente por mais de duas semanas, tiverem manchas roxas no corpo, que surgirem sem explicação, a criança não caiu. As crianças menores com quedas estão aprendendo a andar, é normal cair. Mas essas quedas frequentes, sem justificativas, dores de cabeça associadas principalmente a vômitos pela manhã, manchas brancas ao redor dos olhos, tá? Aquela criança que era ativa, que era alegre, de repente fica triste. Aumento de volume abdominal, a barriga tá crescendo desordenadamente. Procurem um médico pra investigar. Podem ser doenças simples, desde parasitose intestinais, mas podem ser doenças muito complicadas, como o câncer infantil juvenil. A Câmara dos Deputados autorizou por 367 a 167 votos a abertura do processo de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff. A votação que aconteceu ontem contou com 511 deputados dos 513 que compõem a Câmara. Para autorizar o processo eram necessários 342 votos a favor. Na bancada do Pará, 10 deputados votaram a favor do impedimento, 6 votaram contra e houve uma abstenção. Os deputados paraenses que votaram sim foram Arnaldo Jordi, do PPS, Éder Mauro, do PSD, Francisco Chapadinha, do PTN, Hélio Leite, do DEM, Joaquim Passarinho, do PSD, José Priante, do PMDB, Josué Bengston, do PTB, Júlia Marinho, do PSC, Nilson Pinto, do PSDB, e Vladimir Costa, do SD. Os deputados que votaram contra o impedimento da presidente foram Edmilson Rodrigues, do PSOL, Beto Faro, do PT, Elcione Barbalho, do PMDB, Lúcio Valle, do PR, Simone Morgado, do PMDB, e Zé Geraldo. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto